O censo do IBGE começa na segunda-feira. Pela primeira vez, as comunidades quilombolas serão retratadas. Os recenseadores vão contar com a ajuda de imagens de satélites. Esse é o tema da última reportagem da série especial do Censo 2022. São essas máquinas que vão processar todas as informações do Censo 2022. Nessa sala, funcionários do IBGE monitoram todo o sistema 24 horas por dia. Os computadores ficam isolados nesse outro ambiente que tem acesso restrito. Só entra no local quem tem a digital cadastrada. A segurança é reforçada também no ambiente virtual para evitar um possível ataque cibernético. Essas máquinas que são expostas à internet têm uma série de camadas de proteção. Fários de aplicação, mecanismos de mercado que permitem você ter essas máquinas isoladas das máquinas internas e das bases de dados. O Censo desse ano também vai contar com equipamentos mais rápidos. A taxa de conectividade do sistema é 100 vezes mais veloz do que a rede usada tradicionalmente pelo IBGE. Isso vai permitir, pela primeira vez, que todos os dados coletados nas ruas sejam enviados em tempo real para as centrais de informática do Instituto. Rapidamente os dados são disponibilizados no sistema de gerenciamento de coleta que o IBGE utiliza, desenvolvido pela casa, e aí os pesquisadores conseguem analisar o dado que está sendo coletado. Os avanços tecnológicos também vão ajudar o levantamento de dados de comunidades quilombolas e indígenas. O IBGE fez um mapeamento com imagens de satélite para localizar esses grupos e permitir que os recenseadores cheguem a esses locais. No último censo, o IBGE descobriu que no Brasil existem 305 povos indígenas com 274 línguas diferentes. Dessa vez, os recenseadores querem levantar dados também das comunidades quilombolas. Foi um questionário desenhado em consulta com os órgãos, com os indígenas, com os representantes indígenas, a academia, e ele funcionou muito bem em campo e nos testes que a gente fez. Nós somos milhões de brasileiros e brasileiras e vamos contar com esse censo aí para tornar isso público e notável. Obrigado. 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 Obrigado.